Olá, bom dia! Eu estou aqui para falar sobre o livro de Mateus, o discurso, o sermão da montanha. No capítulo 5, fala assim, Bem-aventuranças, anseio por um mundo novo. Jesus viu as multidões e subiu a montanha e sentou-se. Os discípulos se aproximaram e Jesus começou a ensiná-los. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque possuirão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os que são misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Felizes os puro de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes vocês, que foram insultados e perseguidos. E disseram todo tipo de calúnia contra vocês por causa de mim. Fiquem alegres e contentes, porque será grande para vocês a recompensa no céu. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Essa parte da Bíblia, onde fala das bem-aventuranças, é para o ontem que viveu Jesus, naquele tempo que Jesus viveu, e no hoje, no hoje que nós todos estamos vivendo. Porque se nós somos felizes e somos nós que promovemos a paz, ora, se nós promovemos a paz, todos nós seremos chamados filhos de Deus. Ele está dizendo. E ele está dizendo também, aqueles que foram perseguidos, né? Porque muitos, na época, foram perseguidos por falar da palavra de Deus em Jesus, que havia nascido. Mateus aqui está narrando, né? Que no sermão da montanha, Mateus estava com Jesus. E ele narra exatamente o que Jesus estava falando. Então, se felizes são os aflitos, porque serão consolados, todos seremos. O ontem, que Jesus foi à montanha, que naquele tempo, subir à montanha com o Senhor Jesus, e sentar-se ao lado dele, oh glória, era maravilhoso estar perto do Mestre. E hoje, que nós não estamos perto fisicamente, Jesus nunca nos abandonou. Continua, continua, continua conosco no hoje. Porque ele disse, estarei com vocês até os confins da terra. Nunca saiu de perto de nós. Ele está junto de nós. Então, pra você que está ouvindo, de manhã, de tarde ou de noite, fica a promessa de que seremos todos, todos agraciados. Pois as bem-aventuranças falam que seremos alegres e contente. Se falarmos do Senhor, que formos perseguidos. E teremos uma grande, grande recompensa. Fiquem todos com Deus. Tenham todos um bom dia. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês.